Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que tenham mais um estereo-vlog aqui no canal. E o estereo-vlog de hoje é da minha matéria favorita da vida, que eu amo muito, 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 muito. Eu estava muito ansiosa pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é de química orgânica. Eu sou apaixonada nessa matéria. Hoje, como vocês já viram no vídeo de rotina, que saiu sábado no canal, que eu vou deixar linkado aqui se vocês não assistiram, depois esse vídeo vai lá assistir pra vocês entenderem o que aconteceu no meu dia. Meu quarto dia de quarentena, que no caso é hoje, mas enfim. Agora são oito e meia, eu já planejei as coisas que eu tenho que fazer no meu dia, então tá toda anotadinha aqui no meu planner, que está do meu lado. E a primeira coisa que eu vou fazer é começar a resumir a matéria. Então eu tô aqui com o meu caderno, vocês sabem que eu uso a folha de fichário na sala de aula. Então, gente, isso aqui é meu caderno. A única diferença é que eu não coloco ele dentro do fichário, eu coloco ele na pasta, porque eu acho fichário uma coisa muito grande, porque eu como muito espaço, enfim. Fazer alguns resuminhos, vou mostrar pra vocês como tá ele, o que a gente tá vendo e tudo mais, e depois como que eu vou organizar os resuminhos. A primeira parte é a parte de propriedades dos compostos orgânicos, aí tem ligações. Tipos de cadeia, então aberta, fechada, toda uma coisa que a gente já viu sempre. Carbono primário, secundário, quartenário. E aí aqui começam funções orgânicas, então os radicais, nomenclatura, estrutura do nome, prefixo, parte intermediária e sufixo, né? De acordo com o grupo funcional. Aí aqui começa hidrocarbonetos, então classificação, posição da duplilização. Aqui atrás tem hibridização do carbono, que não tá toda a matéria aqui, inclusive eu tenho foto do resumo de uma amiga, que é o que eu vou passar limpo, o resumo dela. Vou fazer um resumo igual dela, na verdade, só copia a vez. Aqui tem um pouquinho de radicais, né, do paraortometa. E aqui começa funções oxigenadas, álcool, que é o que eu vi sexta-feira passada. Então aqui tem o sobre álcool, aí aqui continua, de álcool, classificação, que eu preciso apagar essa parte aqui, nomenclatura, um pouquinho de propriedades, aí aqui tem fenol e enol. E aí acabou. Já aprendi o cabelo que eu não consigo citar de cabelo solto. Já fiz primeiro título, compostos orgânicos, e aí eu vou juntar essa primeira parte que eu falo de propriedades, tipos de cadeia, e a parte de nomenclatura, reglas de nomenclatura, e estrutura dos nomes, prefixo, sufixo, essas coisas. Vou juntar em um só, e aí depois eu começo a fazer separado. O hidrocarboneto eu faço um, a hibridização do carbono outro, o álcool outro, o cetona outro, e assim por diante. Então, bora! Bom, gente, comecei a fazer o resumo, então, de compostos orgânicos que eu tinha mostrado pra vocês. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu coloquei nesse resumo, eu já tinha mostrado pra vocês, mais ou menos, né, o que eu tinha aprendido e tal, e eu comecei colocando as propriedades aí, como vocês estão vendo. Coloquei sobre o ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, que ele é bem baixo, né, por conta das ligações entre os átomos serem bem fracas, a velocidade de reação, que também é geralmente lenta, a solubilidade, que normalmente eles são pouco solúveis, ou até insolúveis em água, vai depender do tamanho da molécula, né, da quantidade de carbonos que ela tem, e se tem grupo funcional ou não. Coloquei também sobre as ligações do carbono, né, que pode ter dupla ou tripla, se tiver, ela mexe na mobilidade da molécula, porque as cadeias insaturadas, elas têm maior tendência à hidrofilia. Aí, coloquei sobre a classificação dos carbonos, então, carbono primário, carbono secundário, terciário e urtenário, né, que vai, que é o que eu tô escrevendo aí agora, que vai depender de quantos carbonos é aquele carbono que tá ligado. Então, se ele tá ligado a um carbono primário, dois carbonos, secundário, três carbonos, terciário, quatro carbonos, quartenário. Aí, a gente tem também a cadeia homogênea e heterogênea, né, que a heterogênea é quando tem algum átomo diferente de carbono e hidrogênio na cadeia principal, como, por exemplo, um CH3NCH, né, assim, na fórmula estrutural. Tem um N ali no meio da cadeia principal, então, é uma cadeia heterogênea. Tipos de cadeias, então, cadeia aberta ou acíclica ou alifática, que é quando ela é toda abertinha, que é o que eu tô escrevendo ali agora. Cadeias mistas, cadeias fechadas, aí na fechada a gente tem as aromáticas, que tem as mononucleares, as polonucleares, as multilucleares. Coloquei também, depois, nomenclatura e um pouquinho nos radicais orgânicos também, né, ametil, etil, anipropil, isopropil, secbutil, tercbutil, fenil, benzil e paraorto e meta também. R$ 9,35 agora, gente, eu acabei o primeiro resuminho de compostos orgânicos. Eu achei que ficou muito bom porque eu acho que quando eu passo pra folha sulfite, primeiro que eu consigo revisar, né, foi uma revisão ótima que eu fiz, e segundo que parece que fica mais limpo, sabe, do que no caderno, fica mais organizado. Essa parte aqui, ó, olha o jeito que tava aqui no meu caderno, ó. Tudo meio junto, tudo meio bagunçado, principalmente essa parte aqui. E aí, olha só a diferença de quando eu passei pra cá, ficou muito mais organizado. Então, por isso que eu gosto tanto de fazer resumo. Coloquei a parte aqui, ó, do prefixo e do sufixo com os grupos funcionais aqui. Vou colar esse post aqui daqui a pouco. E aí, agora eu vou fazer uma leve pausa, ir lá no meu Instagram, começar um pouquinho com vocês, e depois eu já começo a fazer o resumo de hidrocarbonetos, que eu ainda não sei como que eu vou fazer. Sobre hidrocarbonetos, aí no resumo tava ainda terminando o título, né, fazendo os contornos, depois eu ainda peguei uma caneta prata e fiz uns detalhezinhos. E aí eu já comecei a escrever ele. Então, eles são compostos, constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio, como a gente já sabe. Tem uma propriedade em comum que todos eles se oxidam liberando calor. Por isso eles estão, nesse grupo tá presente os combustíveis fósseis, né. E aí eles são divididos em alifáticos, né, uma das classificações deles, que é o que eu tô colocando aí agora. São os alcanos, que são cadeias carbônicas saturadas. Os alcenos, que é insaturada, né, uma dupla ligação entre os carbonos. Os alcínios, que tem uma ligação tripla entre os dois carbonos. E os alcadienos, que são uma cadeia insaturada também, com duas ligações duplas entre carbonos, né. E aí eu coloquei alguns exemplos também depois embaixo aí dessa parte que eu escrevi. Agora ali eu tô escrevendo os cíclicos, que são os ciclanos, que é uma cadeia fechada, somente com ligações simples. E os ciclanos, uma cadeia fechada com uma ligação dupla. E também tem o ciclo dieno, que são duas ligações duplas. Aí embaixo eu coloquei um pouquinho sobre posição da dupla ligação, então que a gente tem que numerar os carbonos. E tem que colocar a numeração da dupla ligação, por exemplo, o 2 buteno, 1, 3 pentadieno. A contagem sempre vai começar também pelo lado em que a dupla ligação ou a tripla recebam o menor número, que é a regra dos menores números. Se tiver alguma ramificação na hora da contagem, a dupla e a tripla sempre tem preferência. E também que as duplas vão aumentar um pouco, mas bem pouco, a hidrofilia do composto. 11h36, terminei o segundo resumo do dia de hidrocarbonetos. Olha só como ficou lindo esse título. Eu gostei muito, eu não tinha gostado, porque tinha ficado muito espaço vazio, tipo aqui, aqui também tava, eu tava me irritando. Aí eu peguei e coloquei uns exemplos dos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, e dos circudienos também. Não esqueci de colocar aqui. Aí eu coloquei exemplos aqui também, um exemplinho aqui, e ficou assim. Eu gostei bastante até. Achei que ficou meio jogado, achei. Mas talvez eu faça alguma coisa por cima do título, pra ficar mais separadinho. Me esperando a minha amiga Ellen, que também tem um studiogram, que eu sempre posto lá no meu studiogram. Então, gente, entra lá, que eu também posto, também reposto várias pessoas, várias coisas que eu gosto muito. E é isso. Meu celular tava carregando, mas agora são 4h40. E eu acabei o terceiro, e acho que o último, resumo do dia. Gente, eu sempre quis fazer um resumo assim, amarelo, sabe? Ele tá bem mais neon do que tá aparecendo pra vocês, porque o meu flash tá ligado, então ele não tá tão neon. Tá mais claro do que isso. Mas eu achei muito bonitinho. A minha amiga me mandou o resumo dela, que era exatamente isso daqui, só que em duas folhas. Então, eu dei uma enxugadinha nele e coloquei ele em duas partes, porque eu gosto mais de resumos assim. Obrigado, Ellen! E aí, amiga, salvou eu, hein, com essa matéria, que inclusive eu não tinha confiado nada, vocês viram no meu caderno. Enfim, gente, tá uma baguncinha aqui, ó. Ah, pra fazer o título, eu usei a canetinha da Faber. Na verdade, todos os títulos eu usei a canetinha da Faber. E aí, isso daqui eu também fiz com essa canetinha aqui, que é a do roxo, me barra, azul, sei lá. Mas dava pra ter feito também com o marca-texto pastel e o marca-texto neon. Inclusive, o neon eu fiz isso daqui e fiz esses detalhezinhos aqui, porque a canetinha, ela é mais neon, ela é mais clara. Do que o meu marca-texto da Pilot. Eu tenho a impressão que ele é um pouquinho mais puxado pro verde, um pouquinho mais escuro. Ó, tá dando pra ver a diferença, ó, daqui pra cá. Enfim, gente, é isso. Terminei, agora estou com dor de cabeça, então... Por enquanto, vou fazer uma pausa. Nove e vinte agora, e minha mesa está nessa bagunça, então eu vou arrumar ela, porque eu não vou estudar mais hoje. Então, bora me acompanhar, dando uma arrumadinha aqui antes de dormir. Vai ficar tudo prontinho pra amanhã. Tchau. 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 Chega de estudos por hoje, gente. Já tô aqui, ó, super cansada. Acho que dá pra ver com a minha cara. Agora são nove e vinte e quatro, acabei de arrumar tudo por aqui. Quatro minutinhos só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é super importante. De compartilhar com seus amigos, de compartilhar o canal, assista o vlog. De me deixar sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, ou temas que vocês querem que eu aborde por aqui, uma matéria específica desse semestre que vocês querem que eu grave esse vlog. Enfim, comenta aqui embaixo pra eu saber. E se inscreve no canal se você não é inscrito aqui pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.